A dualidade da consciência deve ser um conceito claro para o homem e a base de toda oração verdadeira. A consciência possui uma parte consciente e uma parte subconsciente. A maior parte da consciência encontra-se abaixo da esfera da consciência objetiva. O subconsciente é infinitamente maior e é a parte mais importante da consciência, ele é a causa da ação voluntária. O subconsciente é a essência do homem, enquanto o consciente é o seu conhecimento. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que que eu. O consciente e o subconsciente são um, mas o subconsciente é maior do que o consciente. Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não vos digo por mim mesmo, mas o Pai, que habita em mim, é quem realiza as suas obras. João 14, versículo 10 Eu, a consciência objetiva, por mim mesmo não posso fazer nada, mas o Pai, o subconsciente, que realiza as suas obras. O subconsciente é aquele que tudo sabe, aquele ao qual tudo é possível, é para ele que todas as coisas passam, é por ele que todas as coisas surgem, a ele todas as coisas pertencem, e ele é o caminho a que tudo acessa. A oração é a chave que abre essa casa do tesouro. Provai ministro, lhe diz o Senhor dos exércitos, e comprovai como vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não terei celeiros o bastante para guardá-las. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes, e uma mudança de concepção significa uma mudança de expressão. A mente consciente raciocina analiticamente através da observação, experiência e educação. Ela, portanto, encontra dificuldades em acreditar no que os seus cinco sentidos e a sua razão analítica negam. O subconsciente raciocina dedutivamente. A sua função não é questionar se uma premissa é verdadeira ou falsa, boa ou má. Quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede, assumindo que ela é adequada, e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. Esta distinção deve ser nitidamente por todos aqueles que querem dominar a arte da oração. A ciência da oração não poderá obter nenhum efeito até que as leis que regem a dualidade da consciência sejam compreendidas e que a importância do subconsciente seja percebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida quase que inteiramente com o subconsciente. Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Maior é aquele que está em você, do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4 A mente subjetiva é uma consciência difusa que anima o mundo, ela é o espírito que dá vida. Em toda substância existe uma única alma, a mente subjetiva. Esta mente subjetiva se estende através do tempo e de toda a criação de maneira ininterrupta. O pensamento e o sentimento, quando fundidos em crenças, impressam modificações no subconsciente, impregnando-lhe com uma missão, a qual ele fielmente executa. A mente consciente é a responsável por originar as premissas. A mente subjetiva as desenvolve conforme as suas respectivas naturezas. Se a mente subjetiva não fosse limitada quanto ao seu poder de raciocínio e iniciativa, o homem objetivo não seria então o responsável por suas ações no mundo. O homem transmite as suas ideias para o subconsciente através dos seus sentimentos, e o subconsciente transmite estas ideias de uma mente para a outra através da telepatia. Suas convicções internas a respeito dos outros, são transmitidas a eles sem o seu conhecimento ou consentimento consciente, e se as suas convicções forem subconsciente aceitas por eles, elas influenciarão os seus comportamentos. As únicas ideias que podem ser subconscientemente rejeitadas por estes indivíduos, são as ideias que você tem sobre eles que eles não aceitam como verdade sobre si mesmos. Tudo o que você pensa e deseja para os outros, se for subconscientemente aceito por eles, pela lei da crença que rege o raciocínio subjetivo, será fielmente expresso por eles de forma objetiva. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. Ela aceita melhor estas sugestões quando a mente objetiva fica parcialmente subjetiva, isto é, quando os seus sentidos objetivos estão reduzidos ou suspensos. Este estado parcialmente subjetivo pode ser melhor descrito como uma abstração controlada, onde a mente fica passiva, mas ainda capaz de manter sua percepção. Isto é, ainda capaz de manter o controle da atenção. No momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. Assuma o sentimento do seu desejo realizado, e pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo.